Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a tua graça para fazer com fruto estes dez minutos de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor Operário, Anjo da minha Guarda, intercedei por mim. Hoje arranca um mês muito, muito especial. Digo muito duas vezes porque há pelo menos duas razões para que este Maio seja especial. Por um lado, o Maio é sempre o mês de Maria. Em plena primavera, com temperaturas amenas e flores a despontar, somos convidados a olhar de maneira especial para Nossa Senhora. De maneira especial significa, com mais carinho ainda, a devoção à Virgem Maria está sempre viva na Igreja, dizia São José Maria. E eu e tu podemos perguntar-nos, neste tempo de proximidade com Jesus, será que em mim o amor a Maria está realmente vivo? Como é que a tenho tratado? Tenho-me lembrado todos os dias da minha mãe do céu? Tenho sido bom filho que a trata com esmero e delicadeza e generosidade no tempo que lhe dedica? No início deste mês, Mariano, faço, podes fazer tu também este propósito. Quero, Jesus, imitar-te no amor imenso que tens pela tua mãe. Jesus, tu queres que eu a sinta também como minha mãe, que recorra a ela, que confie nela e também que procure dar-lhe muitas alegrias, porque lhe rezo, lhe digo coisas bonitas que ela gosta de ouvir, porque lhe ofereço todos os dias uma flor, porque não? Uma flor que pode ser, pode muito bem ser, uma flor real, verdadeira, junto à sua imagem em minha casa ou no meu quarto, e também a flor de uma oração nova ou de uma oração já habitual no meu dia, mas que eu procuro fazer agora com mais atenção. Talvez essa oração do meio-dia tão bonita no tempo pascal do Regina Acelli, em que celebramos a alegria de Maria ao reencontrar-se com o seu filho, agora ressuscitado, glorioso. Mas este mês de maio é especial por outra razão. É que o Papa Francisco lançou um desafio a toda a Igreja. Pediu que neste mês de maio toda a Igreja invoque a intercessão da Santíssima Virgem Maria pelo fim da pandemia. E de modo particular o Papa convidou a elevar súplicas por aqueles que foram afetados mais intensamente, mais proximamente, pela pandemia. Em cada um dos dias deste mês de maio, ao longo de um calendário com intenções específicas para cada dia, todos os santuários marianos espalhados pelo mundo, unidos em comunhão de oração, e levarão ao céu as suas invocações, que como o perfume de incenso subirão até ao céu. E haverá trinta santuários que, por turnos, orientarão a oração por toda a Igreja e proporão aos fiéis uma série de momentos para viver em oração no decorso do dia. Primeiro, a oração matutina. No santuário desse dia, começará o dia com o gesto simbólico de acender a vela, colocada diante da imagem principal de Nossa Senhora. Imediatamente depois, será proclamada a passagem da Sagrada Escritura, no capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos, com esta expressão-chave, de toda a Igreja, saia incessantemente a oração a Deus. Depois, o celebrante dirá umas palavras para introduzir o dia e rezará uma antiquíssima oração, Subtum Presidium, à vossa proteção nos acolhemos, Santo Amém de Deus, com o qual, também nos 10 minutos, nós terminaremos as meditações destes dias. O centro do dia de oração nesse santuário será a recitação do Santo Rosário, conforme os costumes locais, pedindo o fim da pandemia e pela intenção particular desse dia. Pois todos somos convidados à oração pessoal e também nas nossas famílias, nas nossas casas, neste mês de Maio, invocando com muita fé, com muita esperança, a nossa Mãe do Seu, para que com o seu manto protetor, que ela tantas vezes estende sobre a humanidade, também agora, continua a estender, especialmente sobre aqueles mais afetados pela pandemia, de tantas formas, pelo luto, pela doença, pelas dificuldades económicas acrescidas, pelas situações familiares adversas, pelos confinamentos. Aqui entre nós, e sem presunção, parece que o Papa adivinhou os pensamentos dos 10 minutos com Jesus e que nós já tínhamos pensado, neste mês, percorrer os santuários mariantes do mundo, tal como o ano passado o fizemos, pelos santuários de Portugal, para orientar a nossa oração ao longo do mês de Maio. E até já tínhamos uma lista bonitinha e tudo com esses vários santuários, que agora, com muito gosto, adaptámos para acompanhar diariamente esta iniciativa do Santo Padre. O primeiro santuário, a partir do qual se eleva esta oração, hoje, dia 1 de Maio, será um antigo santuário mariano-inglês, Nossa Senhora de Walsingham. Um santuário que foi criado em 1061, quando um tal de Richel, diz-lhe de Farverges, não sei se já se diria em inglês ou não, rezou uma tal, uma senhora, Ricardina, podemos traduzir, rezou para que lhe fosse confiado algum trabalho especial em favor de Nossa Senhora. Em resposta à sua oração, Nossa Senhora levou-a em espírito até Nazaré, mostrou-lhe a casa onde a anunciação tinha ocorrido e pediu-lhe que construísse uma réplica em Walsingham para servir de memorial perpétuo da anunciação. Em 1538, a reforma anglicana naquele país levou a que a propriedade daquela igreja fosse entregue para uma comissão do rei e a famosa estátua de Nossa Senhora de Walsingham, ali venerada, foi levada para Londres e queimada. Três séculos mais tarde, em 1896, a propriedade foi readquirida por um católico, não da igreja que tinha sido destruída, mas de uma capelinha que estava ao longo da estrada que conduzia a Walsingham. Um ano depois, por um decreto do Papa, este santuário de Nossa Senhora de Walsingham foi restaurado, foi ali construída uma igreja em recordação da Santa Casa de Nazaré e foi retomado o culto católico com peregrinações a partir deste ano de 1897, peregrinações que na atualidade levam 150 mil pessoas por ano até este local para honrar Nossa Senhora, para confiar-lhe as suas intenções. Esta bela imagem de Nossa Senhora de Walsingham foi mais recente, naturalmente, do que a original, mas procurou imitar aquilo que se conhecia da imagem original por desenhos que existiam. Como se diz no site oficial do santuário, nesta imagem é a criança, o menino, que parece dominar. Não é tanto a estátua da mãe com a criança, mas a estátua da criança com a mãe no pano de fundo. A criança sujeita o livro dos Evangelhos com uma mão e com a outra parece estar a proteger, como a fazer um escudo sobre a Nossa Senhora, protegendo-a do ataque. Nós gostaríamos também de proteger a mãe do céu de irreverências e faltas de amor. Agora, neste mês, podemos fazê-lo de modo especial. Queria, minha mãe, Santa Maria, compensar com mais amor não só os meus desamores, mas também os desamores, os despistos, os pecados e as ofensas de todos os homens de todos os tempos. A intenção particular do ter-se deste dia são os defuntos causados pela pandemia. Tantas pessoas foram afetadas por uma dor particular ao ter perdido alguém querido nestes tempos pelo mundo fora, se calhar sem o poder acompanhar no hospital, se calhar sem um enterro com o mínimo de representação e de cuidado, sem poder fazer o luto que seria devido e seria desejado. Rezemos hoje então de maneira particular por todos os que perderam a vida nestes tempos e para isso confiêmo-los também ao paterno cuidado de São José. Como dizia o Papa Francisco na carta que escreveu em dezembro sobre São José, ele é invocado pelo povo como padroeiro da boa morte. Ninguém terá tido uma morte tão bem acompanhada como a sua, com Maria e o próprio Jesus ao seu lado. Assim gostaria cada um de nós de passar os seus últimos momentos nesta terra. São José cuidou e preservou a vida da Sagrada Família e de tantos outros com o seu trabalho e hoje olhamos para ele assim como São José operário, trabalhador. Mas também foi cuidado no momento derradeiro da sua vida pelo carinho de esposa e mulher de Maria e o carinho filial de Jesus. Rezo uma bela oração, chamada oração para obter uma boa morte, o seguinte, na parte que aqui mais nos interessa. Meu Criador e meu Pai, peço-vos a mais importante das vossas graças e a perseverança final e uma morte santa. Por maior que tenha sido o abuso da vida que me destes, concedei-me a graça de viver desde agora e de a terminar no vosso santo amor. Que eu morra como o glorioso São José, acompanhado por Jesus e Maria, pronunciando estes nomes dolcíssimos que espero bem dizer por toda a eternidade. Jesus, morto por mim, concedei-me a graça de morrer com o ato de perfeita caridade para convosco. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por mim agora e na hora da minha morte. São José, meu Pai e Senhor, alcançai-me a graça de morrer com a morte dos justos. E agora, a oração Mariana que encerra estes dias de oração. À vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas nas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, Virgem Gloriosa e Bendita. Rugai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de nosso Senhor Jesus Cristo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto